Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Masters EX, que é o que eu listo full, e cara, começou, começou a temporada aí do, a manopla lendária, isso é só do som, tá? Legend of Legends é manopla lendária, a gente enfrenta três, a gente enfrenta os três primeiros, o vídeo trouxe times, semi-frentplay, tá? Na verdade, são os times, assim, que eu não usaria primeiro, o que eu faço na estratégia? Eu foco só na realidade vitória, mais do que isso aí, é para exibir a conta, não tenho tempo para isso não, farei isso um dia, não sei, não gosto, porém, eu foquei em um time, assim, um misto com unidade free-to-play, né? A unidade realmente, para conseguir, pelo menos, fazer as três primeiras vitórias, né? Com outras, eu usei o time totalmente de água, e tal, com duas unidades grátis, mais a meia, né? Para garantir, entendeu? Latias, foi só no tech lá do Kieran, né? E o suporte para dar uma moral, e o que eu usei, o Mewtwo, a pele com o Mewtwo ali, Acho que foi o único time, 100% free-to-play, foi do, contra o outro, Nunca imaginei usar esse time aqui, não Como não dá para ficar, variando muitas opções, Então é essa aí Então, espero que vocês curtam, aproveitem aí as dicas, Que possam ajudar vocês, se vocês tiverem com alguma dificuldade, Se você tiver usado uma unidade ou outra, é só se adaptar, Tá tudo certo, bora! Nossa, tá aqui o cão chupando manga, cara Eu confesso que eu, foi tudo de primeira Mas eu fui de primeira, chorando, sofrendo Então é isso Valeu E bora, pro vídeo E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?